Música Hoje estamos fazendo uma viagem diferente Quem está acompanhando aqui, a gente nessa viagem é meu pai, minha mãe, a Helena Oi, o babá A gente vai para um hotel aqui no interior de São Paulo Já já a gente vai mostrar tudo aí para vocês Música Primeira vez no quarto de hotel Caraca, eu estou vendo a cama Muito grande É, é um pouquinho menor do que a minha O armário? Não, é para o banheiro É para o banheiro Gente, tem secador de cabelo Fernanda é a vendedora Eu sou, eu conheço só de ponta a ponta aqui Toto, tontorelos Toto, tontorelos Gente, espada L'Occitane Vamos lá conhecer Então galerinha, chegamos aqui no espaço Quem vai aproveitar isso tudo aqui são eles Vem aqui conhecer essa linha Aqui é a do meu pai Onde ele vai ficar, olha Tem chinelinho Tem os amenites Toalha Essa máquina aqui, super confortável Tem outra do outro lado Também tem outra aqui E tem outros espaços aqui também Tem que conhecer Olha, tem aquelas cadeiras de quick massagem Aqui vende os produtos da L'Occitane O que não falta é opção E olha como é cheiroso aqui, né? Muito cheiroso Tchau 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 E é isso galera Agora a diversão lá vai ser deles E a gente vai ficar aqui fora esperando E depois vamos ver o resultado disso daí Eu acho que eles vão gostar, hein? Olha só Só vendo, entendeu? Eu já ia ficar o resto da parte toda Gostou? Gostou? Gostei 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 Que decimpe agora, né? É Se for pra ficar o resto da tarde eu fico Olha, também vai durar a piscina pelo massage Exatamente Agora você já arrumou um problema E aí, como é que foi? Sobreviveu? Maravilhoso Maravilhoso É? Olha, sou super leve Obrigada Muito bom Está aprovado Está aprovado, meninas Obrigada Obrigada, meu senhor Agora Fernanda Mais um problema Você tem dois Eu tenho dois problemas Exatamente Seu pai e sua mãe agora Sempre vão querer Não sabe nem cadê o óculos Olha como é que a pessoa sai Já perdeu tudo E é isso galera Depois da massagem Vamos ver o que mais tem pra fazer aqui no hotel Vamos lá 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 Olha Dona Helena Tomou uma lavada do bavá agora no bilhar ali Que deu dó Ele está em cima da sinuca Eu não Aqui é bom mesmo Aqui é bom Quanto tempo faz que vai no jota? É o pior Mais de 30 anos né? 35 anos mais ou menos Aí ó Já foi bem Exatamente Só ficou 3 na mesa Então pra 30 anos Tá na média Depois de conhecer um pouquinho de cada espaço aqui do novo hotel Agora é hora de almoçar Então a gente está indo lá pro restaurante Vocês vão ver só o almoço que eles vão ter agora Vocês vão pirar E aí 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 Se inscreva no canal. Galerinha, a gente está acostumando mal a esse pessoal aqui, porque almoçaram bem, massagem, e agora olha só onde eles estão. Piscina, aquecida. Piscina, aquecida. Eu falei pra ele, agora vai ter que ficar em casa, ele é conviso de ser sequestrado. Agora é direto. Já está achando, já está se achando um influencer aí, ó. Vamos lá, baixa aí, um, dois, três e... Vamos lá, baixa aí. Vamos lá. 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 Galera vocês viram que o novo hotel aí ele é lindo de dia e também de noite todo iluminado E a gente tá aqui agora pronto pra comer, jantar, o pessoal tá faminto aqui Vamos fazer janta, vamos! E aí 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 E aí